Nothing more for you E eu continuo aqui, garota VIP Olha, é o seguinte O artista quando tá começando Não tem nada contra você não, viu? Só um desabafo É uma coisa Dá entrevista, conversa, bate papo Quando o cara vira sucesso Eu não sei por que isso O cara esquece lá do passado Rapaz, eu entrevistei Gustavo Lima A primeira vez em Cuiabá Magrinho, depois vou te mostrar Se der tempo, vou te mostrar aqui Eu tenho aqui gravado aqui no meu celular Cara, o Marquinho da Audio Mix Falou, João, entrevista ele Meu programa tem 20 anos Já vi na Roda Gigante da Vida Já vi artista lá em cima, no meio e lá embaixo A maioria E aí o Marquinho me conhecia da Audio Mix Me chamou, ele tava do lado Eu tava, era outros artistas Que era famosa Não é que o Marquinho era hoje e tal Me entrevistei e tal Hoje em dia é difícil entrevistar o Gustavo Lima, viu? Mas não tem problema Gustavo Lima Parabéns pelo sucesso Que você continue ganhando seu dinheiro Fazendo sucesso Fazendo boteco no Brasil inteiro Mas eu tô com o Marquinho Sensação, cara Não fico a dever nada pra você Marquinho Sensação, primeira vez em Cuiabá Primeira vez Qual que é a sua sensação com a nossa capital? Rapaz, feliz demais É um lugar que aqui eu toco Aqui, Mato Grosso Toda a região também, a galera aqui é muito animada Curtem muito o meu trabalho E é isso, toquei Vila Rica Vila Rica é região aqui também, né? É Mato Grosso Isso É galera lá animada demais E aqui também em Cuiabá A expectativa é muito massa aqui no Garota Vipo E tô muito ansioso pra subir nesse palco Tá muito piseio pra galera dançar aqui Como é que é o seu relacionamento Com a rapaziada desse mesmo ritmo Como o Zé Vaqueiro Ou as outras pessoas que fazem também o mesmo ritmo Que você Você esperava esse sucesso no Brasil inteiro, assim? Não esperava não Até hoje eu fico sem acreditar no que tá acontecendo comigo E graças a Deus Vem trabalhando bastante aí Levando alegria Fazendo composições novas Gravando E sempre as músicas tocando na boca do povo E a questão de eu estar junto com o menino Às vezes é um pouco complicado Porque estar no canto Tá na... Tipo, hoje eu tô aqui Mato Grosso Eles tão lá na Paraíba Tão lá no... Tão viajando, São Paulo Aí fica essa dificuldade da gente se encontrar Mas quando a gente tá fazendo show perto A gente sempre bate aquela resenha no camarim E é isso Depois eu vou te mandar a matéria Pegar seu telefone com a sua produção aí Eu sou meio polêmico É Independente do que aconteceu Mas o DJ que produz as músicas de você Como que é o nome dele? Ives O DJ Ives Ele é um cara extremamente inteligente DJ Ives é Inteligente E dá oportunidade pra muitas pessoas crescerem E muitas pessoas no Nordeste cresceram através da batida do DJ Ives Entendeu? Então a gente tem que valorizar também o trabalho do artista A vida pessoal é uma coisa A vida profissional é outra, né Martins? Verdade O que eu achava no DJ O DJ eu não tenho que falar com o DJ O DJ pra mim é um cara Eu já era fã dele E agora eu virei muito mais fã ainda E depois do que aconteceu com ele Eu sou fã do trabalho dele Ele produziu algumas coisas com você? Já, meu DVD em Fortaleza Foi todo dele produzido A música rolê Dele também Tem várias músicas com ele aí gravadas Que graças a Deus Tá tudo estourado no Brasil E aí Ives, o Brasil vai saber Porque tem o YouTube agora Que roda aqui em Cuiabá Meu nome é João Oliveira Meu programa é Variedade Pode ir no YouTube aí Digitar programa Variedade Você vai achar Aqui em Cuiabá é o meu programa Eu quero ter o prazer de entrevistar Pra gente bater um papo Tocar uma ideia Contar a sua história de vida Contar o seu lado profissional Porque a imprensa massacrou você Por causa de uma coisa Que você não tinha nada a ver A grande realidade é essa A vida pessoal é uma coisa Profissional é outra Agora Martins, a sensação Qual é a mensagem que você deixa Pra galera de Cuiabá De Mato Grosso Que vai ver agora seu show Que eu vou lá gravar E o que é a mensagem Que você deixa pra galera Que tipo assim Pô, mas será que um dia Eu vou fazer sucesso Que tem um cara aqui em Cuiabá Chamado Mateuzinho Sucessinho Mateuzinho Sucessinho Tá nessa mesma pegada sua É piseira É piseira, é piseira Qual que é a mensagem que você deixa Não só pra ele Como outros artistas Assim, você que também Passou por muitos perrengues Hoje você tá começando A curtir o sucesso A mensagem que eu deixo É que nunca deseja do seu sonho Sempre batalha Fé em Deus sempre Honestidade, humildade Pode vir as críticas Barreiras grandes Derrubo com trabalho Que quando a gente trabalha E tem fé em Deus Na conquista tudo E é isso, tamo junto Marcinho Sucessão É uma humildade de pessoa Espero que daqui a cinco anos Quando ele tiver aquele sucesso Ele atenda a imprensa Bate papo com a gente Porque depois que o cara Fica famoso, Marcinho A produção fala Vocês sabem disso Que tão aí Duas perguntas só Não fala nada pessoal Não tem problema Duas perguntas mesmo Que a gente faz É o suficiente pra fazer a matéria Verdade Então nós vamos nos encontrar mais ainda Deus quiser Fala pra turma A gente tem essa mesma turma Trabalhando com você Pra atender nós Turma aí é pressão aí É a galera massa aí E a gente é diferente do Zinguaí Tamo junto Grande Marcinho Sensação Marcando presença aqui em Cuiabá Ele é sucesso Não é só sensação Ele é sucesso Vão curtir agora comigo E eu continuo aqui Programa Variedades Garota VIP Pra você Tamo junto Eu cheguei no piseiro Vou pegar na morada Nothing more for you